Fala galera, eu sou o Diogo, bem-vindos a mais um vídeo no vídeo de hoje, galera, é mais um vai e vem, beleza, que o Gamer Mike fez pra mim, que é Ginger, Diogo 2 Ginger 2.0, beleza, só bora, lembrando o serviço, tá o Zell, tá o Augusto e tá o Play, mano, e galera, seguinte, vou falar que a gente jogou já esse começo aqui, velho, mas eu esqueci de apertar pra gravar, mano, é que eu tinha que mandar gravação tudo de novo, mas só bora, mano. Calma, 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 calma. Calma não, rapaz, aqui agora é milhão, agora tá gravando. Tá todo molhado o chão, velho, molhadinho. O cara tá gravando agora, hein, mano. Tá recando? Agora tá recando, velho, agora tá ali, os tempinhos, agora tá ali, mano. Agora vai, hein. Agora vai. Ó, dei molinho, galera, tava em primeiro, mano, isolado, ganhando, aí vai e não grava. Tem como provar que não tava, né, gente? Ah, pois é, não gerou o vídeo, galera. Poxinha, velho. Eu tava gravando o meu share aqui, ó. Ah, tava nada, rapaz. Gravou o share aí do Elidio. O Elidio, ele falava share. Ah, eu gravei o share. Pegaram o share. Sim. Bora, galera. Nossa. Tem slowdown aí no final do tubo? Tem. Tem? Tem? Não peguei no tubo, não. Tem aqui na pista, aqui. Ó, ah, tá. Eu vi, eu vi um alho nervoso, velho, que eu fui lá na frente. É louco. Ah, galera, ele botou o Diogo lá, ó. Muito louco. Não, da hora vai ser o meio, galera. Na hora que a gente passou, é, bateu uma emoção, tá ligado? Mas agora, como a gente já sabe o que aqui tem no meio... Só queria dizer. Poxinha. Agora já é. Só queria dizer que eu conhecia onde era a lojinha do cara que ofereceu o diodo pro Diogo. Ah, é verdade. Eu já mostrei, Augusto. Onde era o diodo. O diodo do videogame. Eu falei assim, ó. Foi aqui que surgiu o diodo. Porque, galera, pra quem não sabe... Pra quem não sabe, eu tinha, é... Eu tenho ainda, né? Esse Xbox que tá aparecendo pra vocês aí no canto, tá ligado? Que é aquele primeiro Xbox clássico. Aí ele tinha parado de funcionar. Ele tinha dado problema na fonte dele interna. Aí eu levei pro cara e o cara foi e trocou a fonte pra mim. Só que ele deixou desplugada a ventoinha, tá ligado? Ou seja, eu começava a jogar o videogame, o videogame ficava quente e desligava. Ele acendia uma luzinha amarela e apagava, tá ligado? Aí, pô, só que eu não sabia que era isso. Eu nem tinha me ligado. Pô, eu tinha voltado no conserto e eu levei pra lá. Não tinha garantia ainda que o maluco tinha dado. Aí, beleza. Eu levei pro cara, mano. O maluco me enrolou tanto, galera. Falando que o problema era na placa, que tinha que trocar o diodo, que tava ruim no videogame. Ô, foi mal, mestre. Ai, ai. Ai, nossa. Nossa. Aí, entendeu, galera? Foi daí que surgiu o diodo. Nossa. Nossa. Os aparelhos que eu falo ali. Aí ele falou que tinha que trocar o diodo da placa-mãe. Mó caô, não era nada. Aí, tipo, eu vi um vídeo no YouTube. Que o maluco falou que o erro que tava dando era de superaquecimento, tá ligado? Aí eu falei, pô, será que queimou a ventoinha? Sei lá. E eu tinha umas ventoinhas aqui em casa de computador, que era cabulosa grandona. Eu falei, mano, qualquer coisa eu vou botar no videogame dessa grandona. Não tô nem aí, velho. Aí, quando eu fui ver, vi que a ventoinha tava desplugada da placa, tá ligado, velho? Aí eu falei, mano... Aí, tipo, eu gravei, gravei um vídeo e mandei pro cara no WhatsApp. Falei, mano, sério que você falou que o pro... Você é bom pra caraca. Eu falei pra ele assim, pô, você ia falando bagulho de placa, que tinha que soldar a placa, tinha que trocar o diodo. Pô, era só plugar o bagulho, mas você não viu isso, não? Ele, ah, mano, é porque eu levei pro cara e o cara falou. Ah, pô, deixei o videogame contigo. Mano, mandou um monte de desculpa, velho. Eu falei, meu Deus do céu, velho. Não, mas pelo menos ele consertou a primeira parada, que ele realmente trocou a fonte, a minha fonte tava queimada, tá ligado, a primeira vez. Aí ele foi e consertou, mesmo. Mas, pô, o bagulho ficou, Zé, na moral, velho, uns dois meses, velho, encostado, porque a ventoinha tava desplugada do bagulho. Eu começava a jogar e desligava, por causa do seu compreximento. Eu dei mole também, eu podia ter visto isso, tá ligado? Dei mole, mas, pô, o cara que veio falar bagulho de diodo, eu fiquei cheio de medo, tá ligado? Não, mas, tipo, não foi porque ficou dois meses parado e eu não vi. É porque o videogame ficou um tempão com ele, falando que ia levar pro cara pra consertar, tá ligado? Aí eu não podia fazer nada, corre. Boa. A Alice não acertou. Poisinha. Pô, até agora a Alice não acertou, né, nenhuma. Pô, Zé, ó, porque tu não jogou a versão 1 do Joe Jujindia. A Alice ficava invisível, mano. É, tinha duas e uma ficava invisível, a gente não via, velho. Boa colagem. Essa, pelo menos, tá gigante, né, Augusto? Dá pra ver ela de novo. Será que vai ser uns 25 minutos de mapa? Não, não é não, mano. Acho que sim, não é não, que a gente pegou vários checkpoints no começo. Acho que é mais. Ai, não. Guri. Nossa, eu vi... Augusto, acho que é até mais, hein, Diogo. Mano, eu vi o Guri chegando ali, eu soltei o míssel nele pra poder, o foguete no carro pra eu poder chegar, velho. Ah, pega, soltou o míssel no carro. Não, tá ferrado, velho. Pô, galera, eu peguei o carro, rampa, lembrei do Play, velho. Play chegando no final, eu joguei ele longe. Uma rampa forte no Play. É, sim, velho. Deixa eu ver se eu consigo rampar aqui nessa... Ah, Zé, ó. Ah, mas nem bugou, Zé, ó, lá. Na rampa não buga, não, velho. Os caras ficam. Me ferrou, Gordo. Me ferrou? Poxa, eu olhei pra trás e tava mó safe no bagulho. Não, você não me rampou, mas você me jogou pro lado. Ah, sim, sim. Foi mal, Gordo. Ah, não sai desse checkpoint demais. Sai, sim, velho. Você tá em qual carro? É o montalão, né? Sim, já. Duas vezes aqui, outra vez foi a Alice. O Zé tava lá atrás, jogo mais culache. Pô, velho. Pô, Diogo. É porque o Zé tava fazendo a intro. Aí. Quem tá fazendo a intro sou eu, Diogo. Mano, eu vi na última hora que era o Zé, velho. Aí, de novo, falei, caraca, eu nem vou... Não vou nem falar nada. Ó, tô freando. Porra, velho. O maluco já veio a milhão e se eu diminuir. Ah, não passo mais, velho. Passa sim, você vai passar, velho. Parece o Elige, não passando. Ó, moleque me atrapalhou aqui. Bora, bora, bora. Tô indo pra esquerda, velho. Tô indo pra esquerda, velho. Bora, Zé, ó. Eu vou na frente aí, deixa eu limpar o caminho pra tudo. Sua esquerda, cara. Ah, tá. Eu tô com carro bicudo aqui, ó. Se bem que carro bicudo em lugar todo aberto assim, ele se ferra também. Tô indo com rampa pra esquerda, velho. O mal vai pra parede. Aí, você bate no cara, você vai pro lado, né? É, pois é. Tô com... Nossa, uma vanzinha ali amarela, parece. Até o rampa, né? Ferra. Olha lá, o cara me ferrou. Nossa, velho. Não, o rampa bateu em mim, eu fiquei, velho. Os carros voam tudo aqui. A hélice tão curta. Ai, quase a hélice. Bora, mano. O cara, ele mergueu, aí eu bati na hélice, a hélice me segurou. Sim, sim. Cache. É porque eu acho que quando... Nossa, velho, meu carro, minha... Meu carro mó nerfou aqui no começo do bagulho. Sim, a hélice é maldita. Tava sem velocidade. Ô, meu carro bicudo, ele mó travou na subida do bagulho, velho. Ai, caraca. Que isso? O fogo suporte ali. Caraca. O carro tá com o carro em amarelo. Qual que é aquele carro amarelo que eu não vi? Não vi ou não? É aquele primeiro que a gente jogou? Ou já tem alguém passando de carro amarelo? Poxa, eu tô em primeiro. É um carrinho de bagagem. Ah, então foi aquele que a gente usou no começo do bagulho? Não. É outro? Você vai pegar agora, eu acho. Ó, eu tô em primeiro. Mano, que porra de carro é esse aqui? Uxa, um carro com o bagulho atrás. Ó, o Beck. É horrível esse carro, John. Nossa, ainda mais no gelo, velho. Tô vendo já. O Playzmanac me atrapalhou também, Playzman. Vamos formar um complô pra regaçar. É, o Beck monta no chão, hein. Y, o Beck aí. Vou ferrar ele todinho. Y, o Beck. Quem foi que saiu? O Elis? O que? Acho que o Elis saiu da carro. Não sei. Quando entra baixo, pulei. Foram. E eu tô aqui? Foi o Elis, então. Foi o Elis. Bora. Enquanto eu tô safe no carrinho aqui, velho. Carro diferente, velho. Com um bagulho atrás de pano. Ah, é azul. Nossa. Quase foi. Nossa. Ih, mas é lento aqui. Agora eu vou acertar na Elis todinha. Ó, Elis. Um, dois, três. Obrigado, Elis. Eu sabia. Sua cor, na arrombada. Ah, Elis. Eu sabia. Os caras são chatos, né, mano. Esse aqui é o carrinho do... Beleza, hein. Quem foi o caminhão azul que chegou aqui no final? Me acertando. Do bunker. Não fui eu. Piranha, mano. Eu sou amarelo. É esse aqui do meu lado aqui, ó. Foi o chefão, velho. Aquela hora eu freiei e perdi a velocidade, mano. Na parte da Elis tem que ir a milhão. Moleque. Esse carro é muito lerdo pra poder... Ele tá de bicudo, mano. Vou ter que mandar o esquiva do que sei aqui. Ó, o cara bugando a subida do bagulho, velho. Ah, não! Ele bateu no... Como que é o nome ali, velho? Milkshake, velho. Que retardado, mano. Cara, Milkshake. Pô, o meu carro, ele deitou um pouquinho e saiu no gelo, velho. Derrapando. Tava em décimo segundo, velho. Ah, eu tava em primeiro. Tem quarta, essa bosta. Tô em quinta agora. Ah, então tá muito ruim, não. Fiquei te decando lá e tu tava perto de mim agora. Será que ele tá me ouvindo? Tem que alinhadinho. Esse carrinho é difícil, mano. A parte do gelo é foda. É. Se fugir um pouquinho, ele já corre. Na parte do sangue, é de boa. Você não consegue virar direito. Na parte do sangue, é de boa. Tu consegue ir reto, de boa. Mas na parte do sangue... Na parte do sangue, você vai quase parando. Trouxão, me rampou no final, mas ele me jogou lá pra cima. Ó, o caminhão vindo na minha direção. Peguei o checkpoint. Bonito ainda. Vai mó lentinha, os moleques tá aqui na frente. Pô, deu bom. Ai, faz. Ô, Augusto, mó lentinha aqui também. Nossa. Sim, os moleques tá ali também, os primeiros. Nossa, vai chegar os caras rampas jogando todo mundo, não quer nem saber. Vai. Pois é. Ai, 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 ai. Já tão fazendo isso. Então? Eu vou ficar aqui no cantinho, porque eu sei que se eu for no meio, vai vir os malucos tudo cavalo. Ó. Vai pro fogão sem descarro. É o cavaludo. É o cavaludo. É o cavaludo, caramba, Fletcher. Bicudo cavaludo. Isso é a nova do meio, né? Cavaludo. É, sai ansiosa, bicudo cavaludo. Cavaludo, mó. Bicudo cavaludo, mano. Bicudo cavaludo. Bó, bengados e bengadores. Aí, você já... Essa podia ser a intro do seu canal, Play. Fala, galera, aqui, ó, bicudo cabeludo. Bicudo cabeludo. Cavaludo. Caraca, mano. Aí, ó. Bora, chegamos. Vou gravar um pedacinho de... Mano. Não tem como pegar o celular, meu. Mano, o caminhão vindo na minha milhão, Augusto? Você é louco, mano. Você viu? Ô, tem que ter cuidado com esse que você é mó derrapa. Eu já vi o cara rodando pra caramba ali no começo. Você é louro parça. É que o cara bateu... Mas o fake trapper é muito trouxa, velho. O gelo, todo carro, ele coisa, velho. Ai, não. Sai, rampinha. Olha, ele passou por mim. Fake trapper, velho. Ah. Não, não. Nossa, quase, velho. Que isso, Augusto? Ele me rampou. Ele te rampou? Nossa, ele passou por mim, velho. Do ladinho. Tirando fino, velho. Ai, não vai dar. Ele tá atrás de você, hein. Vai pro outro lado. Se ele era boa. Bora, caminhãozinho. Nossa, quase me ferram no finalzinho. Caraca, o leque soltou o montavão, o turbo. Do montavão no slowdown. Ele saiu voando, velho. Oé, podia ter como colocar o nitro na parte de sangue, né, velho? Ia ser moda lá. Ah, não, 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 não. Porra, viadinho, velho. Fiz me parar aqui na subida do bagulho. Mas pelo menos eu não caí. Só me nerfou aqui. Vai, 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 vai. Ah, quem foi, mano? Porra, velho. Pô, tava safe no rolê aqui, velho. Fique. Uhul. Ah, que corno, velho. Caraca, rombado. Se eu ver você, moleque, tá ferrado, velho. Não, não foi. Eu vi, velho. Foi alguma coisa aí, YT, ó. Fique é trouxão. Foi aquele gamer DXT ali, ó. Babaca, velho. Com caminhão bicudo, mano. O DXT ali manda bem lá, mano. Sai, Fique Trap. Porra, mano. Agora ele foi o cuzão comigo. O Fique Trap tá trolando. Ele tá trolando. Ele tá ali voltando? Fique Trap vai ao mitral também. Pô, o Fique Trap mal joga com a gente ele. Sabe que a gente mal bane quem faz isso. Ele tá trolando pra cacete. Ele tá trolando pra caramba, velho. Ah, mano. De novo, Fique Trap, velho. Ah, não, Fique Trap. Pois é, ele é do teu comando, mano. Ele é do meu, não. Ele é do meu, não. Sim. Eu sei lá. O Fique Trap matou zeal, hein. Tá culpando Fique Trap. A culpando Fique Trap foi toda, né. Ah, agora que é. Ele me atropelou e o Fique Trap, ele bateu no meu carro. Aí o meu corpo se voando, aí o Fique Trap passou por cima. A culpa não é dele. Já tá defendendo o Fique Trap aí. Tô namorando. Ó, Fique, sai daqui, mano. Sai daqui, Fique Trap. Fique Trap tá f*** contigo aí. É porque não tá em live, senão ele ia saber, né? Que o moleque tá mó f***. Tem. Que isso, velho? Nossa. Ó, ele foi, mano. Nossa, quase. Na hélice. Eu tive que reduzir a milhão ali, velho. Ah, tô em segundo, mano. Pô, o... O GamerDXT me ferrou na subida do bagulho, velho. Eu tava no cantinho, mano. Eu não tava nem no meio do bagulho. E tipo, não tava vindo quase ninguém, velho. Dava pra ir safe. Ele foi e bateu no meu carro, atrás. Não foi nem na frente. Fé, tá, tá. O cara é trouxão, velho. Me desanimou da corrida. Não, não, não. Não, não. Não, eu tô em última aqui já, Diogo. Ele tá em penúltimo. Carro rampa, carro rampa. Mas ele tá fazendo aquilo de voltar com o mesmo carro? Não, né? Não, parece que dessa vez ele passou. Ah, tá. Ai, não, não, não. Aqui, não, aqui, não. Ai, Diogo. Nossa. Não, não. Você vê de frente que o meu carro é milhão, ele nem se mexeu, Zé. Caraca. Que otário. Eu não podia fazer nada, mano. Na frente, checkpoint. Ou fazer igual Augusto lá naquele que eu gravei lá, velho. Chegava no final, ficava no meio das árvores. Lembra, Gui? Chegava no final, naquele das árvores que eu gravei, que a gente ficou quase 40 minutos lá. Mais de 40 minutos. Chegava no final, no lugar de ficar no cantinho pra não bugar, tudo ficava no meio. Mano, eu tô no meio, querendo saber, velho. Bora, eu tô com o carro de vender lanche agora. Acho que é o carro do taco, isso, né? Só que tá sendo um bagulhinho escrito em cima do taco. O ataque é a fome, com o ataque é o taco. Sim, velho. Bora, galera, tamo em segundo aí, vamos tentar recuperar, deixa eu ver quem tá em primeiro. Chefão. Não, não, não. Quem é isso que fez isso, é freio ou não, viado? Quer que eu faça a entre, Diogo, agora ou depois? Zé. Meu Deus, mano, eu esquivei do cara, velho. Caiu, né, Zé, ou não? Não, fiquei na pontinha. Mas não foi culpa minha, não, mas acho que veio de tu, velho. Agora eu tô com o carro do taco. Sei, feio, beleza. Pô, podia ter como colocar nitro nesse sangue, velho, né? Só que sem ele ficar a morte. Olha, tu lembra, ele tá em quarto. O membro todo ferrado, mas ainda tem quarto. Pô, o Gusto tá em primeiro, ó. Faz a entrega, Gui. Faz a entrega. Fala, hein? Aí ele mó buga, ó. Ah, aí igual ele buga. Ah, aí o Augusto quando grava vídeo com sono, velho, que graças a Deus, acaba de acordar. Ah, aí, Zé, Zé. Ai, verdinho. Nossa, quase, velho. Nossa, quase, velho. Logaram, né, o Augusto mudando a voz. Meu Deus, o que foi isso? Meu Deus, não, não cai, não, não cai, não, não cai, não. Ah, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Não, 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 não. Já tava lá em cima. Não, 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 não. Não vou fazer isso, não. Eu desviei do mestre da RPG aqui como? Sério, velho. Mano, eu já tava em cima do bagulho, velho. Consegue dar um totózinho só pra me alinhar? Trouxão. Consigo, só que tava me empurrando aqui, ó. Meu Deus. Puta merda. Calma. Ai, meu Deus. E agora? Sai daí, Zé. Sai, Zé. Quer que eu restaure? Vai, restaure aí pra ver se eu consigo sair daqui. Será que eu boto um meio acelerado? Nossa, o meu carro agarrou aqui, velho. Bate alguém aqui no meu. Ah, mano. Ah, tem que ferir tudo de novo. Fiquei batendo no meu carro e eu agarrei. Que maculado. Olha, que vacilão. Trapalhou não. Não, é sem querer, velho. Você vai cair, Gui? Vai pegar mal o betoneiro aqui. Ah, mano. Por que eu não consigo pegar? Ó, ó, ó o caminhão. Ó, quase, velho, de novo. Nossa, o caminhão do betoneiro de carro. Nossa, ele pega quase tudo, velho. Meu Deus, ele ferrou muito. Colossal. Caraca, velho. O bagulho pega. Ô, se o cara vier no meio, não tem quem passa, não. Não mesmo. Mas ele não é até o final, não, Diogo. Ele se troca logo quando você desce. Sim. Já pega outro. Sim, sim, sim. Sai um trechinho. Ah, é agora que a gente usa o super, Augusto. Caraca. Ah, só agora. É. Tá, pega. Sai! Tem um brinco do mal capotante ali. Ah, que susto, velho. Ué, galera. Ah, de novo tem que descer com ele, velho. Descendo de novo aí com... Falar que eu fui ferrado, a gente tá... Você foi ao play em segundo, aí é ele play. Ô, Augusto, ele quer... Quer pegar o seu primeiro lugar, ele quer ganhar a corrida. Ai, meu Deus, cara aqui é milhão. Tô vendo esse play. O maluco de taco lá, velho. Um esfregando no outro ali, velho. Um play todo pra frente, hein. É, deixa ele. Não. Ah, mano. Foi o Zéu que bateu. Que lixo, velho. Esse carrinho é um lixo subindo no gelo, velho. Qual que é o carro, Zéu? Ó a betoneira virando. Um pequenininho. Ah, com o bagulhinho atrás, né? Tipo um pano, né? Não, não. Esse não. Esse não? Esse não foi, sei lá. Não lembro qual é. Meu Deus. Ó o outro vindo todo. Sei lá, esses carrinhos de obra, sabe? Sabe? Nossa, agora eu... Nossa, carro monstro agora. Mostra o track. Ô, nessa parte, quando você chega pra pegar o check, que tem uma nerf, tá ligado? Te dá uma segurada. Pô, eu tava vindo de taco, nessa nerf, o maluco bateu de frente e me jogou longe, mano. Eu fiz isso com o carro. Pô, o maior vacilo. É, foi aquela hora que eu fiquei agarrado, tá ligado? Tô estranho, eu tô... Eu peguei o carro monstro, mas eu não vi nenhum carro monstro passando por mim. Tu pegou o carro monstro, Agus? Peguei. É que eu fui de primeira, ninguém me acertou. Sim, mas eu acho que eu passaria por mim, porque eu tô mal vendo os carros que estão passando por mim. Tá gravando a tampa aí, esse carro? Sim, sim. Ah, enfim. Sai. Sai, carrinho. Tô de rampa, hein? Cuidado comigo. Na, na, na. Cara, não sei porquê. Eu tô com medo mais dos carros bicudos, velho. Os carros bicudos eu tô com mais medo. O rampa... Ah, é porque eles são grandes, no rampa, dá pra você desviar. É. Não, sabe o que é que é o foda? É que você não tem tanto jogo de volante aqui no bagulho. Por causa do gelo, tá ligado? É, mano. Você não controla tanto isso. Tem que estar alinhado e torcer, velho. Depende muito da galera, né? Se o cara tá de maldade ou não. Sim, velho. Vou esperar até o Diogo aqui, senão você queria o rampa... Ah, não, é betoneira. Nossa. Olha o play. Aí, play, aqui, ó. Só um pouquinho. Caixa. Olha a minha betoneira azul, bonitona, velho. Olha o play, velho. Quer passar eu, olha. Tá ligado, eu e tu, mano. Caralho. Tá, pega. Vai, play, vai, play. Play, tenta ir pro ladinho pra ficar nós dois, tá ligado? Será que dá, mano? Não dá, não dá. Mas eu vou ficar do outro lado aqui, tá ligado? Vocês são em que check point. Deixa eu ver. Décimo número. Dezenove. Vinte e quatro. Rapaz, vinte e quatro, mais jogos. Sim. Nossa. Ah, eu fui pro lado, você não ia ferrar o moleque. Quatro? Vinte e quatro. É louco. Oi, eu não tava tão longe do Augusto. Foi pelo fato de eu ter coisado. Ah, é que o Diogo errou. Eu tô sem errar aqui. Eu tô só indo. Nossa, monta o van. Nossa, bateu no carro monstro. Sai. Boa, caraca. O play deu bom ali, mano. Vai, play, vai, play. Vai, play. Frela, boa. Calma, 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 calma. Ó, deu reduzidinha. Bora, bora. Bora, 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 aí tu. Bora, milhão. Para não, boa. Reduzidinha, dinha, dinha. Pode play, o maluco vindo ali, pô. Vai, só vai. Bora, caixa. Ai, meu Deus. Vocês querem que eu ferre os caras aqui? Claro. Ai. Tô de picudo. Tá porra, mano. O play que... Caraca, eu acabotei o play, mano. E vou pegar o Sheck primeiro que tu, play. É, tinha um caminhão gigantão aqui. Caraca, trolei o play, mano. Nossa, pequenininho eu consigo. Ô, Zé, na hora do nerf lá que tu vai pegar o Sheck, mano, o play parou. Eu vi que ele tava parando, soltei o foguete com o carro do Montalbano. Nossa. Capotei ele, pegou o Nidro primeiro que ele, velho. Nossa, tem um carrinho pequeno de novo. Cussam, 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 cussam. Bora, galera. Ah, betoneira é só no coisinha, ela não passa no sangue, né? Deve ser isso. Por isso que ele troca de novo. Ela não consegue subir, eu acho, não tem força. Imagina ela na hélice. Ah, é verdade, a gente usou ela na ladeira, é verdade. Sai, Jean, sai, Jean. Ai, meu Deus. Sai, bora, isso. Nossa, o grandão, o betoneira bateu todo mundo ali. Caraca, eu vou ganhar, tipo, troca dois Sheck points ali. Botou, é? Tinha dois Sheck points ali em cima, no... Nossa, vi os caras caindo aqui agora, velho. Ah, não, não acredito. Será que eu vou ficar em segundinho? Passar alguns... Ah, rapaz, não, errei. Caraca, essa é a minha chance. Mas eu tô no 22 ainda. Sim. Tá no último, não dá mais não. Sai, betoneira. Nossa, o betoneira é vermelho, mano. Vou rampar todo mundo agora, mano. A hélice me ferrou ali. Ferrar todo mundo. Meu Deus! Não, não, não. De novo não, velho. Mesma coisa aconteceu na tua hora. Sai daqui, porra. No final do não, eu ferro algo que vai ter em mim. Sai, betoneira. Carro do Montalvão, não. Malu, porra. Betoneira é o maldito. Te derrubou, Play? Caraca, pula. Eu derrubei o betoneiro ali. Boa, tô com a rampa, hein. Peguei com a rampa do macho. Se bem que nessa aqui, quase ninguém me ferrou com a rampa. Juri. Mas se eu ver o GamerDXT, tá ferrado. Eu guardei no heart. Quem é que tá vindo de monstro aqui? Quem é? Quem é? Caraca, Zé, você conseguiu passar pela ele, sim? Nem vi, velho. Tá certo. Tô passando pro outro, é eu. Mano, olha o betoneiro. Caraca, pagou na parte da terra. Ó o fake, tinha que ter derrubado ele, velho. Ele tava trolando na outra hora, velho. Ai, ele sim, ele sim, ele sim. Boa, monstro, treino. Sai. Quem é esse vermelhinho aqui? Quem é? Quem é a vermelhinha? Quem é a vermelhinha? GamerDXT! Vamo, moleque! Vamo, velho! Toma que ele não fica... Ah, ele ficou pirâmide, velho. Pô, ele podia ter entrado torto, velho, bagulho. Pê, 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 pê. Pode me ver, tio? Vai, faz aí, velho. Você tá gravando aí? Pera aí! Ah, isso aí veio de frente, mano. Não tinha o que fazer, velho. Pô, o carro monstro veio do lado do betoneiro, velho. Não tinha o que fazer, velho. E eu com o carro rampa? Caraca, tudo bom. O céu tá aqui, velho. O céu tá de betoneira, descendo. Ele tá de carro monstro aqui, velho. O céu tá parado aqui, velho? Desisto. Desisto? Nossa, game DXT. Nossa, que pena em DXT. Acho que tu não vai conseguir voltar não em DXT. Você vai cair, vai ter que restaurar em DXT. Ó, você tá aí em DXT, você não vai conseguir subir de volta não. Igual na parra do taco, mano. Ferreu o game DXT na subida do Nitro ali, velho. Agora a gente tá aqui, tio. Restaura aí que a gente tá aqui. Bora, falta quantos? Falta dois. Tá descendo ou, Diogo? Tô descendo, é. Tô indo pro meu nome agora. Eu tô indo pela esquerda, sua. Tá, beleza. Tô pela minha direitinha. Você tá em qual carro, Play? Eu tô no Bicuda. Tá um monstro, uma parada aqui, mano. Tá acabando o jogo. Você vai subir lá, você vai pegar o rampa aí. Ah, pegou o rampa, parceiro. No final eu vou ter perdido ninguém. Ó, Play, corre aí, porque nem de tu eu vou ter perdido. É a última volta, pô. Ah, eu vou e falo isso e vou me ferrar aqui. Não, faz não. Não, faz não? Brincadeira, hein, brincadeira. Eu faço essas coisas não. Não, mas... Ó, ó, ó. Nossa, o Verdi aqui no pé. Ah, hein, tu viu? O Verdi foi ver na minha direção. É a última agora, Augusto? É. Se você pegar o carrinho, aí o carrinho vai pegar o rampa. Caixa. É dois frequentes, hein. Ó, o Freestyle até saiu do bagulho. Devem ter ferrado ele e ficou puto. Ah, esse carro? Achei que era o rampa, mano. Não, vou pegar o rampa agora. Ah, tá. Vou pegar o rampa agora. Ah, tá. Só um pedacinho, tá ligado? Trancou o carro. Sim. Não entendi nada. Bora, agora, galera. Agora, desculpa aí, mas eu botei pena de ninguém. Última volta. Então, o Betoneiro eu vou passar em volta dele. Calma aí, Diogo. Você tá subindo, Play? Tô na direita, tô na direita, então. Passar embaixo do Betoneiro aqui. Beleza. Nossa, eu passei por baixo dele e nem ferrei ele, mano. Caraca, é diferente. Você viu, Gui? Betoneiro, mano. Eu passei por... Ah, eu queria tentar passar pelo Guri Parkouria, mas não deu. Eu passei por baixo dele, literalmente. Ele nem mexeu, mano. Sai. Quase. Vamos ganhar, galera. Ó, 24 minutos. Ah, achei que ia ficar maior, pô. Achei que ia dar umas meia hora mais aí. Vou pegar o check. Safe. Aí eu vou e falo, caraca, a gente não tá gravando. A gente vai... Não, vamos gravar de novo. Olha o Zé, olha ele e manda eu me fidei todinho. GameDXT. Eu não. Voa um pouquinho aí, DXT. Quem é DMDXT vai voar um pouquinho. Vamos acabar... Voa, GameDXT, voa? Vai, vai. Vai. Tô matronzando ele aqui, velho. Ó, o maluco tudo parado aqui com o Zé aqui, velho. Caraca. Os fãs não pedindo salve. Sim, velho. Galera, vamos acabar aí, ó. Fica-me em segunda aí, velho. O terceiro chega melhor aqui, passa o brincando. Aí, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Valeu, Gamer Mike, pela corridinha. Se quiser fazer a versão 3 aí, tamo junto, beleza? Passa aqui no canto o canal dos moleques. É nóis, valeu e fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.